A partir de agora, você vai ouvir direto da Câmara Municipal de Vereadores em Açú, a sua sessão plenária. Boa noite, senhoras e senhores. Sejam todos bem-vindos à sessão solene da Câmara Municipal do Açú, em comemoração e alusão aos 50 anos do Campus Avançado Prefeito Valtas de Saleitão, aqui de Açú. Senhoras e senhores, muito boa noite. A Câmara Municipal do Açú, atendendo o requerimento da vereadora Delquisa Alves Cavalcante, realiza nesta noite sessão solene em comemoração aos 50 anos do Campus Avançado de Açú, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, UERN. Solicitamos aos portadores de telefones celulares, por favor, a gentileza de desligá-los, ou programá-los no modo silencioso, para que nós possamos dar continuidade a esta solenidade. Convidamos para a formação de mesa a senhora vereadora do município do Açú e propositora desta solenidade, Delquisa Alves Cavalcante. Convidamos a senhora vereadora Elisângela Albano, presidenta da Câmara Municipal do Açú. Convidamos ainda o professor Raimundo Inácio da Silva, professor e diretor atual do Campus Avançado do Açú. Convidamos a vice-diretora, professora Guianesa Saraiva. Convidamos a professora Luzinete Cabral, representando a ADUERN. Convidamos o professor José Antônio, do Departamento de Economia. Convidamos a professora Josiel Guedes, do Departamento de Geografia. Convidamos a professora Livonete Barreto, ex-diretora do Campus Avançado do Açú. Convidamos o professor Afrânio Câmara, também ex-diretor do Campus Avançado aqui de Açú. Convidamos o professor Augusto Oliveira, também ex-diretor aqui do Campus. Convidamos o professor José Nilson Santos, do Departamento de História. E também o professor Aldecer Cunha, Departamento de Pedagogia. A realização desta sessão solene ocorre em consonância com o capítulo 4º das sessões solenes, artigo 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal do Açú, Estado do Rio Grande do Norte. A citada sessão visa homenagear o Campus Avançado Prefeito Walter de Saleitão, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, no transcurso dos seus 50 anos de fundação, diante da sua grande missão e muito bem tocada por seus diretores, professores e técnicos, e principalmente pela transformação das vidas dos seus milhares de alunos ao longo destes 50 anos. Assim sendo, em sinal de admiração e respeito a esta rica e grandiosa jornada educacional do Campus Avançado do Açú, nada mais justo do que a Câmara Municipal do Açú, através da vereadora Delquisa Cavalcante, prestar essa homenagem com a realização desta sessão. Eu passo a palavra neste instante à presidente desta solenidade, à vereadora e requerente desta sessão, Delquisa Cavalcante. Boa noite a todos. Senhoras e senhores, boa noite, sejam todos bem-vindos. A Câmara Municipal do Açú, atendendo o requerimento da vereadora Delquisa Cavalcante, realiza essa sessão solene em comemoração aos 50 anos do Campus Avançado do Açú, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. A citada sessão visa homenagear o Campus Avançado do Açú, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, no transcurso dos seus 50 anos de fundação, diante da sua missão grandiosa e muito bem tocada pelos seus diretores, diretoras, professores e técnicos, e principalmente pela transformação das vidas dos seus milhares de alunos ao longo desses 50 anos. Assim sendo, em sinal de admiração, de respeito a esta rica e grandiosa jornada educacional do Campus Avançado do Açú, nada mais justo do que a Câmara Municipal do Açú prestar sua homenagem com a realização desta sessão. Está declarada a sessão e ficamos todos de pé para o texto bíblico. O coração do sábio adquire conhecimento e o ouvido do sábio busca o saber. Livro dos Provérbios, capítulo 18 e versículo 15. Eu convido para que todos se mantenham de pé e possamos ouvir juntos o hino da Cidade do Açú. Qual um canto harmonioso das noves pelo ramado A minha alma te festeja, meu aço idolatrado Toma um bendito e de amar-te dentro do meu coração Salve a sua estremecido, salve, salve, ó meu sertão Palmeiral de minha terra As vás e as cobrindo estás Tu que és útil pelo inverno e pela seca ainda mais Toma um bendito e de amar-te dentro do meu coração Salve a sua estremecido, salve, salve, ó meu sertão Valoroso florescente Em face dos mais sertões Salve a sua estremecido, salve, 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 ó meu sertão Salve a sua estremecido, salve, 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 ó meu sertão Salve a sua estremecido, salve, salve, ó meu sertão Salve a sua estremecido, salve, salve, ó meu sertão Salve a sua estremecida A professora Aldeísa Silva Muito obrigada Convidamos neste instante, com muita alegria, com muita honra O professor e também poeta, Aldo Cardoso Ele irá declamar uma poesia do poeta Renato Caldas Boa noite a todos É motivo de imensa alegria estar aqui nesta solenidade Meu nome é Aldo Cardoso, eu estou aqui como agente de cultura da cidade do Açú A poesia que eu vou recitar é do poeta imortal Renato Caldas O título é Acorda Brasil Diz assim o poeta Acorda Brasil trumente Está strumindo inconsciente nesta rede de argodão Cuidado com o estrangeiro Esse povo é traiçoeiro e não tem contemplação Confia desconfiado Sempre alerta, marombando Esperando ocasião Te livra do emboscada Se houver, dá uma chumbada Enriba do coração Quando o freguês é direito Acorda Brasil trumente Está strumindo inconsciente nesta rede de argodão Cuidado com o estrangeiro Esse povo é traiçoeiro e não tem contemplação Confia desconfiado, sempre alerta, marombando Esperando ocasião Te livra do emboscada Se houver, dá uma chumbada Se houver, dá uma chumbada Enriba do coração Que o meu sertão já botou Podem fazer um cardume De tudo que for perfume De tudo que for fulú Que nenhum, nenhuma só Tem o cheiro do suor Que seu corpinho suor Tem cheiro de madrugada Fartum de areia muiada Que o uruvai em chumbriu É um cheiro bom Deferente Que a gente sente indocente Das outras coisas O fedor Renato Caldas Muito obrigada Eu peço perdão a vocês Pela minha falha Nenhuma falha O senhor só abrilhantou Essa sessão Professor Aldo Nós convidamos neste momento Para o seu pronunciamento A presidenta da Câmara Municipal do Açú Vereadora Elisângela Albano Boa noite senhoras e senhores Quero cumprimentar aqui a mesa A pessoa da diretora Guianês Eu cumprimento todos os ex-diretores Vou ler uma mensagem Porque eu confesso A minha correria Cheguei aqui correndo No meio de uma caminhada É uma honra estar hoje aqui Participando dessa celebração Tão significativa Os 50 anos do campus avançado Prefeito Walter de Saleitão Este campus Que ao longo de sua história Tem sido um pilar fundamental Para o desenvolvimento Educacional Não só da nossa cidade Mas também de toda a região Com dedicação Ela vem formando cidadãos Profissionais e líderes Que contribuem diretamente Para o progresso do nosso município E do nosso estado O legado que aqui construímos Vai além das paredes Das salas de aula Ela reverbera Em cada comunidade Em cada família Em cada conquista dos alunos Que por aqui passaram Hoje celebramos Não apenas O passado Mas também olhamos Para o futuro Cheio de esperança E compromisso De continuar fortalecendo Essa instituição Tão importante Quero agradecer E parabenizar A todos que fazem parte Dessa trajetória Diretores Professores Servidores E claro Os alunos Vocês são sim A alma viva Desse campus Que vem Mais 50 anos De sucesso E de conquista E meu muito obrigado Parabéns Ao campus Ao Hermes do Açúcar Obrigada Presidenta Elisângela Albano Convidamos neste momento Com muita alegria O professor Raimundo Inácio Da Silva Filho Atual diretor Aqui do campus Avançado Prefeito Walter De Saleitão Boa noite A todos E todas Minha querida Presidenta Elisângela Minha amiga Histórica Delquísia Com a gente Tem uma grande relação Aproveitar Em nome Das duas Parabenizar a mesa Nossa querida Ex-diretor E eterna Diretora Livanetti A quem Cumprimentar Todos os chefes De apartamento A minha vice-diretora Professora Guilhanesa A todos os presentes Ontem Nós tivemos Aqui um momento Extremamente Emotivo De todos Que fizeram Essa universidade Nos últimos 50 anos E aqui Não querer reproduzir Das falas Que foram Dita ontem E hoje Pela presidenta E pelo cerimonial E seria redundante Da minha parte Querer aqui Reproduzir a importância Do que representa A universidade Para o interior Do Rio Grande do Norte E aí eu não vou nem falar Tão somente Do campus do Açú Do que representa A universidade Para o semiado Do nordeste É diferente E fazer educação No Brasil Fazer educação No nordeste No semiado Não é fácil Notadamente Superior Mais difícil ainda E aqui ontem Nós tivemos A oportunidade De fazer referência A algumas pessoas Ilustres E vale a pena Aqui repetir Eu não vou me cansar De repetir Da importância Que teve o ex-prefeito Valde de Sala Então Da importância Que teve O saudoso E amigo Tantas vezes Que nós conversamos Aqui no campus Edmilson da Silva Padre Francisco Candidato dos Santos Que eu gostaria Que ele estivesse aqui Desejo melhoras a ele Este ano No início do ano Junto com o departamento De história Professora Delquizia Este campus Teve A satisfação De entregar a ele Uma comenda É muito pouco É insignificante Pelo tamanho Pelo que representa Padre Canidé Nós ainda Não entendemos A importância Do que representa Padre Francisco Candidato dos Santos Talvez Daqui a 10 20 30 50 anos Cai a ficha Alguém revisite O passado E diga Padre Francisco Candidato dos Santos Conviveu entre nós E nós não demos A atenção Merecida E essa universidade Ela tem o dever A obrigação De reconhecer Isso de público Então eu Como cidadão A suense Que sou cidadão A suense E estando diretor Do campus Me vejo na obrigação Ética e moral De fazer esse agradecimento De público A importância De que representa O Padre Canidé Desejo Melhoras Para ele Muitos anos De vida Que um dia Ele possa Aqui estar Conosco Dito isto Ontem Eu falei Rapidamente Mas aqui Eu vou reproduzir Porque tem um público Muito jovem E é importante Que a juventude Entender E compreender A importância Que teve Esses Colegas Professores Servidores Dos outros 50 anos Para fazer Essa universidade Como ela está Hoje Essa universidade Que ela está Hoje Longe ainda De ser aquela Universidade Que nós queremos Mas ela já Melhorou muito Já avançamos Muito E precisamos Cada vez mais Avançar Por que isso? Porque por mais Que ela tenha avançado Por mais que ela esteja Presente Ainda é muito Pouca a sua Participação Diante da necessidade De formar Novos jovens Eu e o colega Professor Joacir Vocês tiveram A oportunidade Aqui nós distribuímos Um artigo 50 anos Do campus avançado Do Açú Nós fizemos Uma breve histórica Breve reconstituição Falando um pouco Dessa universidade E só para Os senhores E as senhoras E os jovens Lembrarem Da importância Que tem a educação E aqui tem A nossa diretora A Deísa Da 11ª Direc E sabe melhor Do que eu Do que eu estou falando Na região Imediata De Açú Que tem quase 300 mil habitantes Estratificando Essa população Apenas a população Jovem De 15 A 19 anos Nós temos 20 mil Jovem 20 mil Professor Frânio E de 20 A 24 Que a grande maioria Da idade De vocês Que é quando Estão concluindo O ensino médio Entrando na universidade E saindo da universidade Nós temos Mais 20 mil Significa dizer Que nós temos 40 mil Jovem Em idade Pungente De estar Ocupando Esse espaço Qual é o problema Disso É que nós Não ofertamos 10% Dessa população De vaga De ensino superior Na região A discussão é Que é que Vamos fazer Com os 90% De jovens Como vocês Que estão fora daqui O que nós vamos fazer Esse é o desafio Por isso que é o dever Nosso De defender a universidade E fazê-la mais forte E lutarmos Para que ela se expanda Mais estrutura Mais curso Para que Outros jovens Também possam ter A oportunidade Que vocês Estão tendo aqui Então É um desafio Muito grande E não há Outro caminho Já dizia O grande mestre Paulo Freire Não há outro caminho Da libertação Da transformação De vida De que não seja educação A não ser que ganhe A mega cena E ainda tem mega cena Para todo mundo Entende? Então fica o desafio Nós que fazemos A universidade Aqui Em nome De todos Os nossos Chefes de apartamento Professores Técnicos Estudantes É um desafio Muito grande Para nós A cada dia Fazê-la Uma universidade Pública Gratuita E com qualidade E aí Só para finalizar Uma luta Nossa histórica É a luta Da permanência É a luta Para que tenhamos Um restaurante Universitário E nós E nós Com muito esforço Conseguimos agora Recentemente Aprovar No orçamento Participativo A inclusão Para que Em 2025 Na unidade 2 Lá naquele prédio Da Coab Onde funcionou O antigo café É do trabalhador Nós vamos ter Uma nova unidade Da universidade E a primeira obra Que será construída lá Será um restaurante Para atender Os nossos estudantes Esse é o primeiro ponto O segundo ponto É que a partir disso Uma vez Nós recebendo Esse documento Que aí eu vou Só já antecipar Nossa querida Professora Governadora Já se comprometeu A fazer Essa doação Para nós Né E em breve Tenho certeza Que ela virá Se o irá entregar Dito isto Professor Rosenilson E demais Nós vamos chamar Um consade O que vocês querem Do novo prédio O que vocês querem Do novo prédio Para a gente construir Para que a gente Possa arregaçar As mangas E ofertar Mais vaga Para que os mais jovens Possam também Assim como vocês Que estão aqui Também ter O direito De cursar Um ensino superior Aí só para concluir Eu prometo Terminar agora Ainda Depois de 50 anos Depois de 50 anos Professores Nós ainda temos Estudantes aqui Que ainda São os primeiros A todos A participar De todos os eventos E defender a UERN Sempre que for possível Obrigado E fiquem com Deus Obrigada Obrigada Hoje é motivo Estão me vendo O quanto foi Como os diretores Como os diretores Como alunos Que viraram professores Técnicos E isso me orgulha Eu não poderia deixar Abraço E me disse Minha vereadora E eu fiquei muito feliz Escutar isso dele Mas eu quero lembrar Aqui também De alguns professores Que talvez vocês Que estejam aí Não lembrem Mas eu fiz questão Porque são pessoas Que quando eu penso Na universidade Não tem como Não lembrar deles Valdeir Inácio De Oliveira Idilha Natália Lopes Livandete Barreto Lurdinha Calisto Núbia Bezerra Odete Cruz Augusto César E Raimundo Inácio Marluce Barros E os técnicos também Que fazem parte Da minha vida Da minha convivência Como Elenora Rocha Como Samira Como meu colega Alderi Dantas Eu peço uma salva de palmas Para todos vocês Eu não quero me estender muito Mas eu não queria deixar Também de falar A importância Dessa universidade Para nós aqui Não só pela formação Profissional Professor Raimundo Mas também pela formação De nós Como pessoas Incluindo nessa sociedade De uma formação De pesquisadores Da nossa formação Como pessoa Como é difícil A gente chegar até aqui Quando a gente tem um diploma Principalmente das pessoas Que não tem condições Nem acesso Ao ensino superior E eu quero deixar Reflexão hoje Para vocês Que estão aí Alunos Que não sabem o que O futuro espera Mas eu deixo Para vocês É a minha mensagem Lutem Vá atrás Com garra Mesmo nos dias Difícil Mesmo que vocês Pensem naqueles quilômetros Mesmo que o ônibus Quebre Não desista Porque É uma oportunidade É oportunidade Quem está tendo São vocês Então eu encerro Agradecendo A professora Raimunda Todos aqui Da mesa Presente A dona Neuda Também esqueci Da senhora não Que ficava puxando As orelhas ali Que eu ficava conversando Sempre gostei De conversar muito Então é assim Muito obrigado E hoje eu estou Muito honrada De estar aqui Não só representando O poder legislativo Mas representando Ex-aluna Da UERN Muito obrigada E boa noite Na verdade Vereadora Não estaremos Encerrando agora Eu quero convidar A vereadora Ela ainda está de pé Vereadora Delquiza Ela fará Neste momento Eu convido O diretor E a vice-diretora Para aqui na frente Na frente Da mesa de honra Por favor Elisângela sim Presidenta da câmara Por favor Leonura Fazer a entrega Dessa É Ali no centro Os fotógrafos Podem fazer Esse registro Né Dessa solenidade Dessa sessão solene Em alusão Aos 50 anos Do campus Avançado Prefeito Walter Saleitão E está valendo Palmas Pessoal Logo mais Nós teremos A foto oficial De todos Que estão na mesa Juntamente Com a Vereadora Requerente Desta sessão Solene A vereadora Delquiza Cavalcante Neste momento Antes de Convidar A professora Lúcia Nete Cabral Eu quero Ler aqui Um recadinho Que ela enviou Para que nós Pudéssemos ler Isso Palmas Meio século De existência De utilidade Pública A toda a Sociedade Açuense Todo o Vale do Açu E Rio Grande do Norte A professora Maria Luzinete Cabral Ao longo de nove anos Tem representado A subsede Açu Na associação Dos docentes Da Universidade Do Estado Do Rio Grande do Norte Contando com respeito A atenção E a confiança E a confiança Dos seus colegas Professores E professoras Da UERN A representante Da subsede Açu Criou Laços De Amizade E confiança E confiança Com os representantes Do povo E anualmente Tem buscado apoio Para destacar A participação E o reconhecimento Do trabalho De professores Técnicos E demais profissionais Da UERN Que mesmo Não sendo Açuenses Tem se preocupado Com a causa Educacional Contribuindo Para o engrandecimento Da UERN Em Açu Em todo o Estado E também Em Açu Muitos profissionais Da UERN Já foram agraciados Com o título De cidadão Açuense Destinado a personalidades Nascidas Em outras cidades Do Estado Ou até De outros estados Que são Ou foram Relevantes Para o engrandecimento Da terra dos poetas A professora Luzinete Cabral Afirma Se sentir Muito honrada Com o apoio Da Câmara Municipal De Vereadores Do Açu Que costuma dizer Sim Aos seus pleitos E lembra Que as pessoas Agraciadas Passam a ser Conterrâneas De todos nós Açuenses Essa é a mensagem Dela Neste momento Ela fala E entrega As duas vereadoras Da Câmara Municipal A propositora Delquisa Cavalcante Eu convido Para ficarem Aqui à frente E a vereadora Presidenta Da Câmara Elisângela Albano Aí vem o registro Também do diretor E da vice-diretor Isso aí é um mimo Entregue pela Professora Luzinete Cabral Representando A Duerne Associação dos Docentes Da Universidade Do Estado Do Rio Grande Do Norte Os registros Fotográficos Ainda Podem se assentar E eu passo a palavra Novamente A presidente Desta solenidade Para proceder O encerramento Dos trabalhos Obrigada a todos Eu estou muito feliz Com a presença De todos vocês Obrigada aqui Professor Raimundo Essa simples homenagem Mas que eu tenho certeza Que vai ficar Na memória De cada um E que a gente Possamos estar aqui Na festa Dos 51 52 53 E é isso Assim Eu estou Muito Muito Agradecida A Lenora Que foi uma Contribuinte Direta Assídua Entre o Erne Câmara Agradecer A minha Presidenta Elisange Albano A gente sabe Que a gente Está na correria Mas a gente Não poderia Deixar De estar aqui Presente É um momento Impra Para a cidade Do Açú E muito Obrigada E boa noite Declaro Encerrada a sessão Você acabou De ouvir Direto da Câmara Municipal De Vereadores Em Açú A sua sessão Plenária A todos Uma boa noite